Tem uns requer também que tem. Razão, quem tem eu não sei, quem soubebe com toda. E além de preservar, onde está? Nas gavetas, a mofada. O importante é ser fevereiro, termina os dias de importância. Se barata desse leite, o leite é baratear. É, se os peixes nascem sem aves, seria fácil pescar. Se os latidos dos cães chegassem aos céus, choveria osso. Meus versos são negros, apaga a luz.